Mas essa é a Didi Duda representa a mulherada Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Soca, 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 soca Eu sou viciado em saco, mas não pode fazer assim É de soca, foca, 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 foca Soca, 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 soca E aí E aí Foga, 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 solta Foga, 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 solta Solta Mas essa é a ti de ter com a renda-se da mulherada Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Soca, 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 soca Soca, 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 so Toga, 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 t É pra bebra, é pra bebra, é pra bebra É pra bebra, é pra bebra